Amanhã e notícia Hoje em destaque Cão farejador vai aposentar Da onde ele é Por que ele se chama tirado Acompanha o vídeo Notícias do galão em destaque E muito mais Se inscreva, compartilhe Deixe seu like Eu vou prestigiar você também Bolo de chocolate maravilha É Aeroporto prepara a surpresa dos sonhos Para a aposentadoria De cachorro farejador É o guerreiro aí Cachorro farejador chamado tirado Trabalhou no aeroporto internacional De Indianápolis Por oito anos Farejando bagagens E garantindo a segurança De todos Esse é o verdadeiro guerreiro Merece essa festa A festa merecida Fica nos Estados Unidos Viu galera Esse aeroporto aí O vídeo foi postado galera Já já eu falo aonde Tá Aí ó De frente a alguns sofás Alguns sofás Com balões Dezenas de bolinhas de tênis Caíram no teto Onde você vai ver Onde você vai ver esse vídeo No Instagram Vou deixar o link Na descrição De acordo com a equipe O cão recebeu esse nome Em homenagem Para o verdadeiro dono Que é o parceiro de 10 anos Muito legal essa história Esses cachorros São verdadeiros heróis Também A gente tem que valorizar sim É o que eles estão ali Na linha de frente Eles farejam bomba Droga E etc Compartilhe Se inscreva Abraço pro Júlio Notícias do Galão Direto de BH É Comida sem feira escura Entretenimento Galão está se preparando Para enfrentar o Flamengo Dia 20 O Atlético está jogando Com um time mesclado Mas ele vai fazer duas partidas Antes do jogo Contra o Flamengo Do dia 20 O Atlético é líder Do Campeonato Mineiro Com sobras O elenco é sensacional E Godin Vai fazer sua estreia No próximo jogo O Atlético Está pronto Para enfrentar o Flamengo Dia 20 Mas ainda não tem O local correto O local exato Do jogo Estou falando de Morubi Informações Que eu obtive Morubi Talvez vai ser no Morubi Ou em Fortaleza Tem Brasília Correndo por fora Abraço Fui